Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre epicontilite medial. Você que tá sofrendo aí com dor no punho, que tá sentindo um fisgamento, que tá com dificuldade de erguer o braço, de pegar coisas mais pesadas, sente muita dor aí. Essa epicontilite medial, ela é uma inflamação do tendão que liga o punho ao cotovelo. Geralmente pessoas que praticam exercícios repetitivos são mais afetadas. Então, se você for diagnosticado ou tá com suspeita de epicontilite medial, eu te convido para assistir esse vídeo até o final. Então, se você gostar, não se esqueça daquele jóia e venha fazer parte aqui do Artrite Rheumatoide, muito além da junta. Tudo sobre epicontilite medial é o vídeo de hoje. Bora lá? A epicontilite medial, popularmente conhecida como cotovelo do golfista, corresponde à inflamação do tendão que liga o punho ao cotovelo, causando dor, sensação de falta de força e, em alguns casos, formigamento. Essa inflamação é mais comum em pessoas que praticam musculação, agricultores, pessoas que praticam alguma atividade física de forma constante ou repetitiva. Sintomas. Dor no cotovelo, na região mais interna, quando o braço está esticado e a mão encontra-se virada para cima. A dor pode se manifestar em todo o tempo, mas geralmente ela piora ao tentar fazer algum esforço ou outro movimento parecido. A sensação de falta de força ao segurar um copo de água, abrir uma torneira ou num aperto de mão. Pode haver sensação de formigamento no antebraço ou nos dedos. Não há necessidade de realizar exames porque a dor é localizada e bastante características. Por isso, é fácil o médico diagnosticar. No entanto, outras causas devem ser avaliadas, como lesão do ligamento colateral, alguma fratura e distensão muscular, por exemplo. Tratamento. Um dos tratamentos mais simples e eficazes para os casos onde a dor no cotovelo acontece depois de algum episódio de esforço, parar de fazer atividades que dê esse surgimento aos sintomas durante alguns dias costuma ser suficiente para combater a dor. O uso de pomadas anti-inflamatórias pode ser indicada para o alívio da dor. A pomada deve ser usada sobre a indicação médica cerca de umas duas vezes por dia. Evitar carregar sacolas pesadas também é importante para o alívio da dor, mas colocar bolsas de gelo entre 7 e 15 minutos também pode ser uma boa estratégica caseira. Quando esses tratamentos caseiros não são suficientes, a fisioterapia pode ser indicada principalmente se dificultar o trabalho e o dia a dia da pessoa. Na fisioterapia pode ser usados recursos como tração, lasers, exercícios de alongamento dos flexores do punho, fortalecimento do ombro. Vai ser muito importante no processo da fisioterapia. Quando a dor e o desconforto persistir por mais de 6 meses, o médico pode indicar as injeções com anestésicos e corticoides no local exato da dor. Outra possibilidade são as ondas de choque extracorporal, que consiste em colocar um aparelho que emite ondas ultrassônicas no local dolorido, durante cerca de meia hora. Isso facilita a regeneração dos tecidos, havendo melhora da dor em pouco tempo. O tempo de recuperação varia de acordo com a gravidade da lesão do tipo de atividade que a pessoa possui, podendo ser de 8 semanas em até mais de um ano. Até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, vocês gostaram aí desse vídeo falando sobre epicondilite medial? É sempre bom a gente estar a par dos sintomas e se tiver com suspeita, já ter uma noção mais ou menos aí do que está acontecendo, né gente? E principalmente para as pessoas que praticam esportes, né? E pessoas que trabalham aí pegando muito peso também, repetitivo, é sempre bom estar fazendo uma avaliação médica, né? Espero muito aí que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida. Lembrando que esse vídeo é informativo, você tem que levar até o seu médico, a sua informação para você tirar aí todas as suas dúvidas em relação à epicondilite medial, tá bom? Então, deixa aqui embaixo nos comentários se você já foi diagnosticado com epicondilite medial, como que está sendo o seu tratamento, porque assim pessoas como você pode estar vendo aqui nos comentários e tendo a informação aí também, né? Lembrando que você pode compartilhar o vídeo à vontade aí nas suas redes sociais aí para que outras pessoas que também aí possam estar passando pelo mesmo problema possam estar vendo esse vídeo. Lembrando que os vídeos aqui do artrite hematóide é de segunda a sexta-feira às oito da noite e domingo tem uma live também às oito da noite onde a gente discute aí sobre os vídeos da semana, tá bom? Se você gostar do vídeo, se você gostou, se chegou até aqui no finalzinho deixa o seu like aí, tá? Para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. E eu vou ler mais alguns comentários, lembrando que são comentários que eu vou acumulando para eu poder estar lendo no decorrer aí da semana, tá gente? Às vezes tem comentários de duas semanas atrás, vocês me desculpem, mas eu estou contente por um lado porque está chegando muito comentário, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram também e nas páginas do Facebook lá, tá bom? Obrigada pelo carinho. Eu quero mandar um beijo primeiramente para a nossa amiga Edna Maria. Edna, você está bem, meu amor? Porque ela está contando aqui que ela está com essa doença autoimune, artrite psoriática, dermato, é o meu site, e ela quer que eu fale sobre essa doença que está quase... Meu Deus, ninguém... Ah, tá. Ela está falando, né, que acho que ninguém entende, só por Deus mesmo, nada. Ô, Edna Maria, meu amor, eu vou fazer, então, artrite psoriática, se eu não me engano, acho que já tem aqui no canal, mas eu vou estar dando uma verificada. É artrite psoriática dermato miossate? É isso, Edna? Edna, procura mandar para mim direitinho o nome certinho, meu amor, que daí eu faço um vídeo bem detalhado para você, tá bom? Fique com Deus melhoras aí, tá? Beijo para você. Quero mandar um beijo também para a Dona Fran. Como que está a senhora, Dona Fran? Está tudo bem com a senhora? Espero que esteja tudo bem com a Dona Fran. Quero mandar um beijo para a Maria Célia Morim. Tudo bem, Maria Célia? Ela está comentando aqui no vídeo sobre artrite e bebidas alcoólicas, né? Ela falou amém, querida Renata. Perdoe, mas ficou tão confuso. Não sou alcoólatra já, rindo, né? Mas há mais de cinco anos que não tomo um copo de vinho. A única coisa que eu tomava de vez em quando. Você acha que... Eu vou perguntar isso para o hematologista? Nem eu sonho, amigo. A pessoa parece que não vai com a minha cara. Eu estou rindo de mim mesma. Já pensou? Ela até bate. Beijos, lindo. Beijo, meu amor. Ó, mas sei lá, é bom perguntar, né, doutor? Será que eu posso tomar assim um copinho, um calicezinho de vinho? Né? Porque às vezes a pessoa que gosta de tomar um vinhozinho... Tá bom, Maria Célia? Mas não tem receio não, meu amor. Pergunta para ele, doutor, apesar de eu tomar essas medicações, será que de vez em quando eu posso tomar um calicezinho de vinho? Né? Beijo para você, Maria Célia. É isso mesmo. Hoje tem que rir, né? Para não chorar. Beijo para você, meu amor. Vamos ver aqui um mais. Eu queria perguntar para a dona Fran, né? Que ela foi no mamatologista, né? Ele passou nove raios X para a senhora, dona Fran. Espero que esteja tudo bem com a senhora, tá bom? Tadinha. Melhoras, meu amor. Melhoras aí, dona Fran. Mara que esteja tudo bem com a senhora aí, tá bom? Depois a senhora me conta aí como que tá sendo. Não é fácil, né, gente? Cada hora é uma coisa, né? Um beijo para a Neuza Aparecida, que ela tá falando, né? Que ela tem a fibromialgia e a espondilite anquilosante. Ela tá falando aqui no vídeo sobre a fibromialgia parte 1. Tá tudo bem? Tá tudo no controle? Neuza Aparecida? Depois você deixa aqui nos comentários, tá, meu amor? Gente, desculpa o barulho. É o ventilador que aqui tá muito quente na minha cidade, tá? Desculpa mesmo, tá, gente? É. Um beijo para a Vanete Souza. Vanete, um beijo para você. Tá tudo bem? Ela tá comentando no vídeo sobre fibromialgia parte 2, que ela tem a fibromialgia há 20 anos. Aí veio a artrite e depressão. Como sofre? Acabou com a minha vida. Não consigo mais trabalhar. Ninguém é feliz com dor. Sofro todos os dias. O pior é que o INSS não reconhece a fibra como uma doença incapacitante. Um absurdo. Concordo, Vanete. Concordo, Vanete. Vou falar uma coisa para vocês. É um absurdo. É um absurdo. Eles não terem um respeito para as pessoas com essas doenças. A gente não tem condição. Ninguém consegue trabalhar e viver com dor, gente. Até no dia a dia aqui da gente, a gente não tem uma qualidade de vida. Imagina para ir trabalhar. Quem vai dar emprego com uma pessoa que está lá chorando de dor? Um beijo para você, Vanete. Fique à vontade para sempre desabafar quando quiser, tá, gente? Ela falou, nossa, você tem artrite e não desenvolveu a fibra. Eu não sei o que veio primeiro. Eu sei que é muita dor. Graças a Deus. Eu sou uma abençoada, sabe? Eu sou uma abençoada porque eu não, eu não, eu não tenho. Graças a Deus. E falar uma coisa para vocês. De verdade. Vocês que têm artrite. Deixa eu tirar aqui um pouco de uma coisa. Vocês que têm artrite, têm fibromialgia, tudo junto. Tem pessoas que têm tudo. Tem um monte de coisa. Tem artrose, tem tudo. Vocês são guerreiras. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, mesmo com esse, com a artrite em si só, que está super inflamada, já sofro, já acordo, às vezes chorando muito. E vocês, com mais coisas a mais, são muito guerreiras, tá? Eu admiro muito vocês, muito mesmo. Obrigada de coração por compartilhar aqui o seu desabafo, aqui nos comentários. Vai ser sempre bem-vindo. Todos os comentários de desabafo, de pessoas que querem compartilhar alguma informação relacionada ao tratamento, tá? Muito obrigada mesmo. E é isso aí, gente. Finalizando aqui o vídeo, mais uma vez, agradecendo sempre a participação de todos vocês nas redes sociais do artrite reumatoide. Obrigada mesmo por compartilhar aqui. E não esqueça, gente. Eu estou pedindo muito, assim, um like. Porque eu vejo que tem muitas visualizações, mas pouco like. Ajuda o canal a crescer aí, para que outras pessoas consigam achar o artrite reumatoide. E possam aí ter também esse momento de desabafo, tá? Porque tem muitas pessoas que se deprimem, tem muitas pessoas que sofrem calada e precisam de um apoio. E é para isso que tem aqui o artrite reumatoide. Muito além das juntas. Para a gente se compartilhar e desabafar. De uma forma que ninguém venha criticar, que ninguém venha zombar, achando que é frescura, que é preguiça. Que não é não, tá? As redes sociais do artrite estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, gente. Entra no grupo do WhatsApp. Participa no Instagram. Se você tem uma conta no Instagram, fique à vontade. Se você quiser falar em particular, tem o meu e-mail aqui também embaixo. Que eu vou deixar para vocês. Do artrite reumatoide, muito além das juntas, tá bom? Lembrando, mais uma vez, vídeos de segunda, sexta-feira, às oito da noite. E no domingo tem a live para a gente poder aí debater os vídeos da semana, tá bom? Deixa aqui a sua informação, o seu compartilhamento, o seu desabafo aqui nos comentários. Tá bom? E eu volto amanhã às oito da noite com mais um vídeo. Se você quiser um vídeo especial ou mais detalhado, também deixa aqui embaixo, que eu faço com muito carinho. Fiquem com Deus. Um grande abraço no coração de vocês. E acima de tudo, a gente nunca deve perder a fé. Jamais. Eu sei que a dor é intensa. Eu sinto também com que a dor é intensa. Mas a fé, ela está acima de tudo. Lembre-se disso, tá, gente? Estamos aqui, ó. Eu estou aqui para vocês desabafarem à vontade. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração. E até amanhã às oito da noite. Tchau, tchau.